Aí o Uisco toca essa jogada por dentro, Rames Rodrigues, tentou na frente com o Cristiano, alivia parcialmente a defesa, Rames, fez o caído, chutou para o gol, para a defesa do Guaita. Rames Rodrigues, olha a chegada da jogada exatamente com o Rames, Cristiano furou, marcada pelo Iodá, furou, a bola tocada, acabou ficando aqui do outro lado. Caiu o Cristiano, batendo no pé direito no poste, explodiu no poste direito, no gol do Guaita. O jogo começa a ficar quente, Marcelo, caiu o chute para o gol, Uisco, a bola passa direita no gol do Guaita. E começa a jogada por dentro para o Real Madrid. Rames Rodrigues sozinho, com liberdade, chega no fundo, para a perna, a canota cruzou, Karim Benzema. Gol do Real! Karim Benzema! Para colocar alívio, mesmo num tom preguiçoso, principalmente em relação ao seu nível de marcação, a equipe do Real Madrid. Rames, Gertbeil, Cristiano, Cristiano pela direita, queimou por gol em cima do Guaita. Tabela, Uisco, pé direito, gol do Real! Uisco! Karim Benzema fez um gol, Karim Benzema dá uma assistência, Rames Rodrigues comemora. Aí o Uisco vai nas costas do Karim Benzema, dá de um três dedos para fazer 2x0 para o Real Madrid. Olha aqui a bola linda dele para o Gertbeil, partiu, Cristiano Ronaldo no outro lado, Benzema, Benzema, pé canhoto! Gol do Real! Gertbeil, uma pequena acelerada do Real Madrid, suficiente para fazer o terceiro gol. Impressionante a facilidade, nem parece um jogo de dois times da mesma divisão. Aí o Rames, balança para a perna canhota, bateu para o gol, vai para o Alagoa, e tá... Pega firme no gol do Getafe. Olha a defesaça do Keiror Navas. Aí ele está, ele, chutando essa bola pela linha de fundo. Bola cruzada para a área, sai o Keiror Navas, vem o Marcelo Keiror Navas para pegar. Recuo. É, marcou a bola recuada do Marcelo. E aí eu tô com ar, tu viu? Foi para mim é recuo. Pablo Sarabia, autorizado, chutou o Keiror Navas, vai para ela. Sarabia chuta, a bola cruzou, no zagueiro saiu. Três dias também que o Pablo Sarabia deu tempo do Keiror Navas. Olha a reação do Keiror Navas. Ele sai, olha, excepcional, né? Pablo Sarabia, vai para a perna canhota, golaço! GOOOOOOOL! Laço do Getafe! O Sarabia recebe, traz para a perna canhota, viu que ele o Keiror Navas é adiantado, ele queima para o gol. Cristiano está em posição de impedimento. A bola tocada para ele agora, assim, normal. E o gol do Real Madrid. GOOOOOOOL! Do Cristiano Ronaldo!